Fiquei passando na cidadezinha, pra poder chegar à praia. Que lugar é esse? Olha que caso bonito. Vem aí. Eita, aí tem forrozão aqui. Pedaço é. Aqui é bolo caseiro, né? Eita! Mexe aí dos que a Bede vende. Tem não? Aqui é João Mesquita, Teixeira. Prefeitura. Prefeitura. Então aqui é o lugar João Mesquita. Não sei. Olha que caju, é bonito. Isso aí é bom, dá pra subir em cima, olha. Pedro Paulo Souza, prefeitura. Eita, esse tá lindo, viu? Aí tem muito caju esse ano. O que isso aqui mais? Uma quadra, uma escola? Sim. É bom, né? É grande, né? Pelo visto, parece daquelas profissionais. Acho que ali diz o nome, não diz? Dessa pequena localidade. Olha que cimentário bonito. Barreto. Cheio de flores. Aqui é Barreto, gente. Cidade de Barreto. Vamos entrar em outra agora. É, muito pequenininha, só é um... Nós vai, tem a montada... Usa o brilhador de capacete, reduz a velocidade, ó. Reduzir. Cada baleia é reto. É bom que tem as placas, né? Dizendo. O que ele diz? As placas. Olha, fazendo estrada, ó. Tá sem conexão. É. Pronto, fizemos retorno. Agora vamos embora para a praia da baleia, gente. Vamos explicar. Vamos com nós. Mantenha a rodovia limpa. Vamos que vamos. Bom dia.